A CIDADE NO BRASIL Você vai vestir na manhã, na reunião. Mas que coisa! De novo, Manoel! De novo, Manoel! Eu não acredito que você perde emprego de novo! Justo agora, que tomou um mês pra trazer nosso segundo filho! O que vamos fazer? Você fala assim porque fica dentro de casa o tempo inteiro, sem fazer nada. Se você quer tanto dinheiro assim, vai trabalhar você. Tô de saco cheio dessa situação. Eu vou tomar um abrigo no bar do Zé que eu ganho mais. Manoel, Manoel, volta aqui, seu desgraçado! Não fica dentro, meu amor! Vai dormir, minha filha! Se seu pai é desse jeito mesmo, um bêbado vagabundo! Não se importa com nós! Amor, eu não aguento mais! Eu gritaria nesses desenhos! Todo dia é a mesma coisa! Eu não vejo a hora de passar naquele concurso pra gente ir embora daqui! Eu também, filha! Eu não quero de forma alguma que nossa filha fez estar perto de gente desse tipo! Mamãe, eles vão ter um bebê? Sim, filha! Eles vão ter um bebê aqui! Eu vou fazer isso na vida dele! De forma alguma! Por que? Essas pessoas, elas não são como nós! A gente não deve se cuidar! Você não deve nem olhar pra eles! Eles são perigosos! Estamos entendidos? Isso são horas de chegar, Manoel! Bêbado de novo! Você é o irresponsável! Eu não penso em mim! Nem nos nossos filhos! Ontem já se viu? Eu vou dormir! Dormir? Como você consegue pensar em dormir? Sabendo que tem dois filhos para sustentar e você vem falar de dormir! Onde já se viu? Onde já se viu? Você precisa dar um jeito de arrumar um emprego! Emprego? 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 Só faz isso! Você quer todo dinheiro! Leve o seu dinheiro! Leve o seu dinheiro! Precisa esmola! Só faz o saco cheiro! Só vai embora! Só vai embora nessa casa! Valuel! Volta aqui! Se Deus quiser, logo logo a gente se muda daqui, filha! Não seremos mais incomodados por uns tão familiares como esses! Uma hora briga, outra hora chora de criança! Quem merece? Seu irmão é tão parecido com você, minha filha! Não, minha filha! Seu pai nos abandonou! Agora somos só mais três! Desse jeito não dá pra viver! Eu vou ter que sair e arrumar o emprego o mais rápido possível! E você vai ter que cuidar do seu irmão! Como a filha do seu irmão não foi? Então, minha filha, você vai ter que parar de estudar por um tempo até as coisas melhorarem aqui em casa! Porque se não for desse jeito, iremos morrer de fome! Querida, você pode levar a nossa filha pra passear? Eu preciso estudar se eu quiser passar em primeiro lugar nesse concurso porque é o único jeito de a gente sair daqui! Claro! Eu preciso mesmo relaxar um pouco! Tá bom! Bom, eu vou começar pelo ECA! Cá em todos os concursos, nada melhor que começar por ele! O que que você quer aqui, menina? Bom dia! Eu vou viver essa sala na minha... Eu vou viver essa sala na minha condição, sim! Eu fiz uma necessitação pra ter espelhante! Eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo! Uma criança me pedindo emprego e ainda por cima se oferecendo pra cuidar dos meus filhos! Pelo amor de Deus! Aposto que foi a sua mãe que te mandou aqui folgada! Deve ficar lá o dia todo sem fazer nada! E o seu pai um pêbado, que deve ficar enchendo a cara em emprego E tem gente que manda aqui pra essa criança pra gente oferecer pra cuidar dos meus filhos! Achando que vai me conmover! Eu não preciso dos seus serviços! Os meus filhos ficam o dia todo no colégio! E espere só um pouquinho! Tome esse dinheiro aqui e vê se não me amola mais! Você não precisa de alguém que cuide dos seus filhos! Eu tenho experiência! Eu vou é fazer um bem pra humanidade! Vou ligar pro conselho tutelar pra eles sumirem daqui com esses mendigos! Eles que vão ser felizes bem longe da minha casa! Alô, é do conselho e eu tenho uma denúncia! Bom dia, Joana! Bom dia! Agora eu só bebo com você porque vai receber um minuto! A vontade! Toda! Então, Dona Joana! O que eu trouxe aqui? Só uma denúncia! Eu tenho que dizer que nessa casa dos meus filhos ficam sozinha! Estão pedindo esmola e estão sofrendo pra trabalhar! Tem que saber se são reais esses fatos! Olha, Joana! Você vai não processar? Não! Só tem que fazer o direito dos seus filhos! Então tá bom! Vou contar a verdade à senhora! É verdade que meus filhos ficam sozinhos em casa sim! Mas é porque eu não tenho com quem eu deixá-los! Eu sou sozinha, cuido dos dois! E eu preciso trabalhar! E realmente, é verdade que eu tinha minha filha mais velha da escola! Mas foi pra que eu pudesse me ajudar cuidando do seu irmão! E eu pedi pra ela mesma arrumar um servicinho! Pra poder me ajudar! Agora que eu contei a verdade à senhora, você vai tirar meus filhos de mim? Não! Eu não quero assistir de você! Eu vou encaminhar a senhora que eu serviço para esses filhos que garante o direito dos seus filhos! Por exemplo, a sua criança, mesmo que ele está no bebê, ele tem direito de educação! Eu vou ser visitar uma vaga numa escola de educação infantil! É que faz isso na casa! E sua filha, adolescente, quando ele tem que ela ficar com os filhos! Tudo bem? Nossa! Graças a Deus e a você, consigo ver uma luz no fim do túnel! Eu nunca na minha vida imaginei que o conselho tutelar pudesse me ajudar assim! Sim! Obrigada! Tchau, tchau! Mamãe, eu vou montar pessoal? Bom, minha filha, agora você vai! Tchau, tchau! E pronto! Bom, minha filha, vamos torcer para poder ir te ver Mas irei te arrumar e você será a cantinha mais linda da festa Boa noite a todos Eu venho em nome do grupo Adoreci de Teatro Dizer boa noite a todos em primeiro lugar E eu quero te explicar um pouco Porque a intenção dessa peça foi mostrar uma situação que acontece Infelizmente, acontece muito em todas as famílias E situação essa que viola os direitos da criança e do adolescente Violando assim o futuro dele Fazendo com que ele não tenha o futuro bom como ele poderia ter Constituentemente, comprometendo o futuro do país Que esse adolescente, esse jovem, compõe E nós queremos que todos vocês entendam sobre como vocês reagem Quando vocês veem uma criança trabalhando, pedindo esmola na rua ou vendendo doces Se vocês cumprem com o seu dever, pois como já foi dito, é dever de toda a sociedade Garantir que os deveres das crianças, dos jovens, sejam devidamente cumpridos E, bom, nada melhor do que garantir o futuro dessas crianças, pois afinal é o futuro do nosso país Do nosso futuro também, dos nossos filhos Essa é a sua mensagem Muito obrigado, boa noite Obrigada 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 Obrigada